Tá, tá, tá barato, tá com preço muito bom, tá do jeito que você queria, tá barato, tá no Reis, vem pra nossa folia Boa tarde, Custódia, aqui é Rosilda Freire da Silva Macario, eu quero participar desse sorteio aí, hein? Tá, dona, o branco tá feliz Tá, 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 tá barato, tá no Reis Obrigada, Custódia e Ricardo, obrigada galera do Agente Esportivo, obrigada Supermercado Reis Nossa, eu tô muito feliz, obrigada gente, vou mandar inscrito o meu nome Ótimo final de semana pra todos nós Não gente, só que eu conheço o Custódia e Ricardo pessoalmente, né? Terei o maior prazer em conhecê-lo futuramente, né? Nossa gente, mas eu tô muito feliz, viu? Obrigada Ô Custódia, eu que agradeço, viu? Eu, a Ouro Branco FM me acompanhei o dia inteiro, né? E hoje ter ganhado esse kit churrasco, nossa, massa demais gente Nossa, eu fiquei muito feliz, viu? Vou ficar mais ainda quando eu pegar E começar os trabalhos Ai, ai, mas agradeço aí, ó, o seu Tuca Mendonça, viu? Que Deus o abençoe, né? Que eles prosperem cada vez mais, né? E que Deus abençoe cada dia mais e mais, viu? E você também, né? Aliás, todos da rádio aí E proporcionou isso pra mim hoje, viu? Obrigada, viu? Que Deus abençoe vocês Tá, tá, tá barato Tá com preço muito bom Tá do jeito que você queria Tá barato, tá no preço Tá do jeito que você queria